Olá meu amigo, olá minha querida amiga, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam super bens, porque neste vídeo nós vamos tratar de um assunto importantíssimo. Você já ouviu falar no jogo do tigrinho? Isso mesmo, o jogo do tigrinho. É um joguinho de cassino. Você já jogou esse jogo? Você conhece alguém que jogou ou que ganhou muito dinheiro com isso? A não ser aquelas pessoas que estavam sendo patrocinadas ou até mesmo o dono desse próprio joguinho do cassino. E aí, você já jogou? Coloca aqui nos comentários se você teve lucro ou não. Neste vídeo nós vamos falar sobre a reportagem que saiu lá no Fantástico. E eu sempre venho dando essas dicas a você, porque você, meu querido amigo e minha querida amiga, são de extrema importância para o nosso canal. Ok? Então, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações e compartilha com todo mundo. Esse aqui, o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família e as outras redes sociais na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Você deve ter visto alguma dessas matérias que estão aparecendo aí ao lado. Essa aqui, não é? Ou até mesmo essa outra, ou até mesmo essa aqui que saiu no Fantástico, não foi mesmo? Agora, calma aí. Vamos ver um pequeno trecho dessa matéria que foi publicada pelo Fantástico e prestem muita atenção aqui e agora. Vejam aí. Prestem atenção. O Ronco do Sucesso Fala, minha rapaziada. Tá aí, ó, um ex-motoboy comprando um carro de um milhão de reais. Eduardo Campelo fez fortuna no jogo. Ou melhor, na propaganda de um jogo por aplicativo. Tô falando que essa plataforma tá o meu, mil e quinhentos reais, velho. Ao lado dele, Gabriel, Ezequiel e Ricardo. Vamos embora, rapaziada. Publicando muitos vídeos em redes sociais. Ha ha! Mil e duzentos reais! E o resultado de tanta sorte. Agora o pai tá de Porsche. Zeramos o game, vambora. E foi exatamente a divulgação desse enriquecimento repentino que despertou o interesse da polícia do Paraná. Eles eram motoboys, pessoas comuns e, em curto espaço de tempo, apareceram com diversos carros importados, viagens internacionais. Vamos pra Dubai. O quarteto ganhava dinheiro divulgando plataformas de internet ligadas ao Fortune Tiger, conhecido também como Jogo do Tigrinho. Nessas plataformas, as pessoas se inscrevem, depositam dinheiro e apostam. Há variações do aplicativo com outros animais. Mas a... Agora volte aqui pra mim. Como vocês viram aí, essa foi uma matéria publicada pelo próprio jornal fantástico, do jornal O Globo. É, pessoal. E trouxe aí uma informação que nós já sabíamos há muito tempo. Mas as pessoas queriam comprovar por meio de um meio de comunicação. Jefferson, eu queria entender como que funciona esse Jogo do Tigre ou Jogo do Tigrinho, não é? O Jogo do Tigre, ele viralizou nas redes sociais nas últimas semanas com a promessa de retorno em dinheiro com apostas. Você colocaria um valor e receberia um valor muito maior. Influenciadores e suportos jogadores divulgando a plataforma com conteúdos lá no Instagram, aqui mesmo, no YouTube e em outras plataformas. Compartilhando supostas táticas de como você ter sucesso nesse game. E outra coisa, indicando o site pra você fazer o cadastro, investir um valor ali e receber jogando, claro, valores muito altos. E claro, você precisando do dinheiro, claro que você iria fazer jus a esse joguinho, não é? Agora, o que significa esse jogo do Tigrinho e como ele funciona? Presta atenção. Ele é conhecido como Fortuny Tiger. Uma coisa assim, ele é um jogo de apostas que funciona como um cassino online. Nos sites que divulgam o produto, ele é descrito como uma espécie de caça-níquel. Isso mesmo. Onde o jogador precisa fazer uma combinação de três figuras iguais em três fileiras para ganhar um prêmio em dinheiro. O jogo do Tigrinho também promete um multiplicador de dez vezes o valor da aposta em uma rodada bônus, ativada de forma aleatória. E você, claro, quer ganhar dinheiro, não é? E vamos lá. O jogo do Tigrinho, ele é seguro? Presta atenção agora. Por ser um cassino e categorizado como um jogo de azar, esse jogo do Tigrinho, ele é ilegal no Brasil. Pois é, porque não tem nada que o regulamente, não tem nada que possa o controlar. Para vocês terem ideia, a plataforma não tem registro no Brasil, tá? É um sistema que é hospedado fora do Brasil. Então, meu amigo e minha amiga, se esse jogo, ele é de forma ilegal, aí você já pode responder a pergunta. Se esse joguinho, ele é seguro ou ele não é seguro? E aí? Claro que não é seguro. E se vocês me comprovarem que alguém, fora os influenciadores, fora o dono do próprio jogo, ficou rico ou ganhou muito dinheiro com isso, eu posso até mudar a minha ideia. Por quê? Porque nós aqui do canal também recebemos uma proposta. E claro que nós recusamos. E mesmo sendo uma proposta muito boa, nós recusamos. Sabe por quê? Porque você que está aí do outro lado, já é um trabalhador, já é uma pessoa que faz de tudo para ganhar o seu dinheirinho e ainda entra nessas apostas e perde tudo que tem. Eu vejo vários relatos aí de pessoas que acabaram com o casamento, que venderam os móveis de sua casa, que venderam a casa, venderam o carro. Se possível, vendia até a esposa, a sogra, a mãe, vendia todo mundo para jogar nesse joguinho. Por quê? Porque sofreram uma lavagem cerebral. É, eu costumo dizer assim, não é? Onde te disseram que você iria ganhar muito dinheiro e você acabou perdendo muito dinheiro. Não é mesmo? Vocês viram aí que saiu no Fantástico. Uma investigação está sendo feita, aprofundada nisso aí. E para vocês terem noção como isso gera muito dinheiro para as pessoas que indicam esse jogo, olha só a proposta que nós recebemos. Vejam aí ao lado. Oferta de patrocínio para o seu canal no YouTube. Olá, doutor Jefferson. Espero que esta mensagem o encontre bem. Gostaríamos de expressar nosso grande interesse no seu canal do YouTube, canal do Jefinho. E na qualidade de conteúdo que você tem produzido. Nós, da... Aqui é o nome da empresa. Jogos Online. Estamos impressionados com o seu alcance e engajamento. Reconhecemos a sua paixão por seus seguidores. E a sua habilidade em envolver os espectadores de maneira envolvente. Isso aí ele estava certo em relação a minha paixão por vocês e explicar a coisa certa para vocês, não é? Olha só. Para fortalecer essa parceria e ajudar a impulsionar ainda mais nossa empresa, Estamos dispostos a oferecer um patrocínio. Presta atenção aí nesse quadradinho vermelho. De R$ 150 mil. Este patrocínio terá duração de um mês a partir da data de sua aceitação. Por favor, informe-nos sobre sua disponibilidade para uma reunião ou uma discussão mais detalhada sobre essa proposta. Ficaremos encantados em esclarecer qualquer dúvidas e garantir que continuo a conversa com eles. Então, meu amigo e minha amiga, vejam só. R$ 150 mil em um mês. É só para eu divulgar no início dos meus vídeos essa plataforma aí. E aí, meu amigo e minha amiga? É dinheiro ou não é dinheiro? Jefferson, por que você não aceitou? Porque eu não quero que você, meu amigo e minha amiga, seja prejudicado. Eu não quero que você, meu amigo e minha amiga, perca ali o seu dinheirinho suado que você passou tanto tempo para conquistar. Tem gente que trabalha 30 dias para sobrar ali R$ 50,00 para sair com sua esposa, sair com seus filhos. Aí, ao invés de pegar esse dinheirinho e fazer essa... gastar com o seu social, não. Investe nessas plataformas que são ilegais no Brasil. Então, por favor, não façam isso. E perdem o seu dinheiro. Aí, essas plataformas também, sabe o que elas fazem? Elas liberam um valorzinho para você. Aí, você fica animado, começa a aplicar mais pensando que vai ganhar mais e não ganha. Pessoal, isso é jogo de azar. Para ele liberar um valor para os ganhadores, essa empresa já vai ter lucrado 5, 10, 20 vezes mais o valor do que eles liberam para vocês. Então, meu amigo e minha amiga, o que eu tenho para dizer aqui para cada um de vocês, não entrem nessa furada. Não entrem, pessoal. Façam ali, que eu já não gosto, mas se forem fazer qualquer tipo de jogos, façam em locais regularizados pelas leis brasileiras, ok? Então, infelizmente, muitas pessoas caíram nesse conto do vigário, vamos dizer assim, não é? E perderam muita grana. E aí, qual a sua realidade? Você já jogou esse joguinho do tigrinho? Você já ganhou dinheiro ou perdeu muito dinheiro? Coloque aqui nos comentários. Beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Fiquem ligados aqui em nosso canal. Valeu, falou e fui!